Caxias recebeu o Inter Nacional e saiu na frente aos 11 minutos. Cláudio fez boa jogada e Lê concluiu. Caxias 1 a 0. O Inter empatou aos 34. Cleiton Xavier lançou para Jefferson Feijão fazer 1 a 1. O Caxias passou à frente aos 15 do segundo tempo. Henrique cobrou falta, a bola bateu nas duas traves e ficou fácil para Lê fazer o segundo gol dele na partida. Caxias 2 a 1. No último minuto, Janilson fez o terceiro do time da casa. Final, Caxias 13 e Internacional 1.